...da terceira sessão legislativa ordinária da 19ª Legislatura. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão e proceder à entrega de diploma referente aos votos de congratulações para a Rádio Inconfidência pela comemoração dos seus 85 anos de fundação. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. A presidência convida a tomar assento à mesa os seguintes convidados, por gentileza. Bom, já temos aqui o nosso secretário de Estado de Cultura e Turismo, Leônidas Oliveira, que é o nosso querido secretário, já se encontra aqui do lado direito da mesa. Convidamos Luiz Henrique, por favor, Luiz Henrique, e a Guilovic, que é diretor de conteúdo e programação da empresa Mineiro de Comunicação, representando o Sérgio Rodrigues Reis. Convidamos também Cátia Carneiro, diretora-geral da empresa Mineiro de Comunicação, representando também aqui o nosso presidente Sérgio Rodrigues Reis. Convidamos também a Valesca Falci, que é da gerência artística da empresa Mineiro de Comunicação, por gentileza, Valesca. Bem, consideramos que essas pessoas possam representar todas as outras que estejam aí e também nos assistindo pela nossa TV Assembleia. Essas pessoas podem aqui tranquilamente representar todos aí os integrantes da Rádio em Confidência. A presidência também informa que o nosso querido presidente da Comissão de Cultura Bosco, ele não pôde estar presente, que se encontre em Araxá, mas ele vai tentar entrar via aqui online conosco. Na qualidade de autor do requerimento que deu origem a esta audiência, passo a tecer, então, as minhas considerações iniciais. A nossa Rádio em Confidência, emissora mineira fundada em 1936, está completando 85 anos. Falar da Rádio em Confidência é algo que me deixa muito à vontade, porque acompanho a sua evolução e sei de seu potencial e a relevância do conteúdo de sua programação. Na minha carreira também passei pelo rádio e sei da importância e da força desse meio de comunicação, onde aprendi muitas coisas com mestres do rádio brasileiro. Comecei minha carreira lá atrás na Rádio Cultura de Poços de Caldas, depois eu passei para a Rádio Difusora de Poços de Caldas, e o rádio realmente é uma escola maravilhosa. A Rádio em Confidência, desde a sua fundação, vem mantendo um vínculo com o homem do campo mineiro, através do programa Hora do Fazendeiro, considerado o mais antigo e tradicional programa de rádio do mundo, e ainda veiculado em 1900... Desculpe, veiculado ao vivo e diariamente. Ainda a rádio foi a primeira do Estado a transmitir de outro país uma Copa do Mundo do Futebol lá em 1938. Quanta honra! Nos anos 1950, trouxe a capital mineira nomes consagrados do cenário musical brasileiro como Orlando Silva, Carmen Miranda, Nelson Gonçalves, ao mesmo tempo em que lançou mineiros que fariam sucesso em todo o país, como Clara Nunes. Em 2009, a Rádio em Confidência foi eleita a melhor rádio do Brasil, e o veículo foi vencedor do prêmio Mídia do Ano em Comunicação Empresarial, categoria rádio, pela ABERGE, Associação Brasileira de Comunicação Empresarial. Por essas razões, desejamos que a Rádio em Confidência continue cada vez mais forte, democrática e autêntica, e que venham mais 85 anos para que suas ondas sonoras continuem sendo aí a companhia de milhares de mineiros. Me sinto muito honrado em poder fazer esta congratulação aí, esse voto de congratulações à nossa querida Rádio em Confidência. Bem, registrar a presença aqui também. Ricardo Parreiros, locutor e programador, muito obrigado pela presença. O José Luiz da Silva, operador e violinista, muito obrigado. Paulo Henrique, produtor. Débora Rajão, apresentadora. E também o Antônio Ostaquio, que é o percussionista, que nós vamos ter um show aqui daqui a pouco maravilhoso, vamos ouvir gente cantar. Bem, sendo assim, neste momento, a presidência passará a palavra aos convidados, que disporão de 10 minutos para suas explanações. Posteriormente, darámos início aos debates também. É, a Débora Rajão está presente remotamente. Muito obrigado, viu Débora. Grande abraço aí, apresentadora, colega. Muito bem, nesse minuto então, a gente passa a palavra ao nosso nobre secretário, incansável. Esse homem deve ter tomado muito todinho quando era pequeno, porque está correndo pelas cidades aí, impressionante, para tudo quanto é lado, para baixo, para cima, daqui a pouco eu vou te falar. Vai bater um recorde também, igual a Rádio Inconfidência. Porque nosso querido secretário e toda a sua equipe está percorrendo várias cidades do interior de Minas Gerais, incansavelmente, para fomentar o nosso turismo e a nossa cultura. Com a palavra, o nosso querido Leônidas Oliveira. Boa tarde a todas e a todos, aos que nos ouvem pela TV e pela rádio, aos diretores da EMC, boa tarde, ao presidente dessa casa, o Agostinho, ao deputado Bosco também, meus agradecimentos, presidente dessa comissão, e ao meu amigo Mauro Tramonte, a gratidão por parte da Secretaria de Estado do governo de Minas Gerais, da EMC, represento aqui também o nosso presidente, o Sérgio, por esse momento importante, que, sobremaneira, contribui para o reconhecimento cada vez mais amplo da rádio Inconfidência como patrimônio cultural do Estado de Minas Gerais. A rádio é pioneira em vários sentidos, seja na música, no esporte. Ela teve uma primeira vez que uma mulher trabalhou no esporte como narradora, ou seja, ela é vanguarda, possui um papel importantíssimo como rede de transmissão pública, de preservar pela memória da nossa cultura, da mineridade, da nossa música. A gigante do ar, a brasileiríssima, como ela é tão reconhecida, não só pelos mineiros, mas no próprio Brasil, vamos lembrar que a rede AM, ela é vista em todo, ainda é entre as dez mais ouvidas entre todo o país. Agradeço imensamente, deputado Maltramonte, o senhor que é um homem da comunicação, estar agora, também na comissão de cultura, bem como na comissão de turismo e gastronomia, que ainda é uma comissão provisória, mas com certeza nós a transformaremos numa comissão permanente, tem feito, e os meus agradecimentos, o meu reconhecimento em nome da cultura, da secretaria, do governo, da cultura de Minas Gerais, pelo que tem sido desenvolvido pelas suas mãos. Realmente, está sendo um marco muito grande essa comissão, a parceria com a equipe, não só da Secult, mas com as nossas vinculadas, e em especial a AMC. A empresa mineira de comunicação, ela vem passando por um processo de implementação, vamos dizer assim, ela tem recentemente, que ela foi criada, e ela juntou no seu escopo as duas rádios, a MFM, a nossa Inconfidência, e as duas bandas, ela juntou também a Rede Minas, e passa agora por um processo de estruturação. Os cargos e salários estão agora sendo discutidos, nós paralisamos para que houvesse um amplo debate sobre a questão, sobre o futuro da rádio, sobre o futuro da AMC, enquanto instituição responsável pela guarda da memória. imaginem, outro dia eu fui à Rede Minas e pude ver o acervo que a AMC, a gente fala Rede Minas e a AMC, e da Inconfidência, que maravilha que é para Minas Gerais, para um Estado, possuir a grandeza imensa desse acervo, que é patrimônio histórico do Estado de Minas Gerais, está no processo de reconhecimento pelo Instituto Estadual do Patrimônio Histórico, IEFA. É uma tarde memorável, 85 anos de uma rádio ininterruptos, é algo se comemorar, e é uma rádio pública ainda muito mais. Meu agradecimento a todos os funcionários, as funcionárias, aos radialistas, a toda a equipe que trabalha nesse conjunto que é a AMC, ao presidente, aos diretores que estão aqui ao nosso lado, e, sobretudo, aos ouvintes que vêm acompanhando a nossa Inconfidência há tantas décadas. O meu abraço, muito obrigado, e que tenhamos esperança e trabalho com afinco para que outras dezenas de anos venham adiante. Hoje está claríssimo para o governo de Minas a importância da rádio inconfidência, da AMC, como instância pública de comunicação, e o trabalho que nós temos desenvolvido é de ampliação das funções e ampliação do sinal que teremos agora surpresas, agregando também o audiovisual como uma potência da economia criativa, o audiovisual juntando as novas plataformas, as novas mídias, da qual a rádio é a vanguarda, da qual a rádio tudo nasceu a partir da rádio Inconfidência. Então, vida longa, meus parabéns e meu respeito. Obrigado, secretário. Obrigado. Agradecemos ao secretário do Estado, Turismo e Cultura, brilhantemente, fazendo um trabalho excelente junto a essa pasta e, com certeza, colher vários frutos logo, logo. Muito bem, eu vou passar a palavra agora, antes de a gente assistir uma apresentação. Não podemos botar a apresentação agora? Pode ser? Pode ser? Nós gostaríamos que vocês assistissem uma apresentação que foi preparada com muito carinho sobre a nossa querida rádio Inconfidência. O pessoal está se posicionando ali as câmeras, eu vou aguardar para ficar mais fácil para que possa acompanhar. Um minutinho só que eles já estão se preparando para ficar mais fácil. Muito obrigado aos telespectadores aí. Podemos? Por gentileza. Pode soltar, por gentileza. Obrigado. Sim. Aguardamos um minutinho. Enquanto resolve um probleminha técnico ali, eu vou aproveitar, então, vamos passar a palavra aqui ao nosso Luiz Henrique, que é aí diretor de conteúdo e programação da empresa mineira de comunicação EMC. Luiz, a palavra é sua, meu querido, enquanto a gente vai se posicionando ali nas nossas apresentações. Por gentileza. Bom, boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde, deputado Mauro Tramonte. Muito obrigado por essa oportunidade, por essa bela homenagem à nossa querida rádio Inconfidência. Secretário, muito prazer em revê-lo. E é com muito orgulho que eu estou nessa casa há dois meses apenas, depois de estar 30 anos já militando no rádio. E o rádio é um veículo que, para mim, ele está comigo desde que eu nasci, praticamente, principalmente a Rádio Inconfidência. Acompanho a Rádio Inconfidência desde a minha juventude, eu já com 62 anos de idade. e no último sábado que a gente comemorou o Dia Nacional do Rádio, eu fiz uma reflexão sobre este momento exato da minha vida, como alguém que está no rádio há mais de 30 anos e nos últimos dois meses eu estou dentro da rádio que é do coração de todos os mineiros. E relembrei muito a minha infância e adolescência, principalmente, ouvindo a Rádio Inconfidência tanto em Belo Horizonte quanto no interior do Estado e fiz uma reflexão da rádio nos últimos tempos. E a Rádio Inconfidência é uma rádio que ela acompanha a evolução dos tempos. E hoje o que a gente busca é exatamente trazer para a Rádio Inconfidência toda essa modernidade, seja na nova programação que acabamos de lançar e eu acho que o principal de uma rádio depois, claro, dos funcionários que fazem a rádio que eu cumprimento todos aqui, me sinto orgulhoso de fazer parte dessa equipe, é uma programação com substância feita principalmente através do ouvinte, através da demanda do ouvinte. a Rádio Inconfidência, ela sobreviveu todos esses anos, ela se fortaleceu todos esses anos, principalmente através do seu corpo de funcionários e dos ouvintes, o carinho que os ouvintes têm pela Rádio Inconfidência. quando o secretário Leondas lembrou de todo o nosso arquivo, de todo o material que nós temos da Rádio Inconfidência, da Rede Minas, a gente lembra que na realidade a AMC guarda hoje a história de Minas, é onde, é o local onde a história de Minas está mais viva, mais pulsante, porque é uma história que está na imagem através da Rede Minas e está no sentimento através das ondas do rádio e da Rádio Inconfidência. Nós estamos exatamente preparando, separando, arquivando com muito carinho toda essa história que pouca gente sabe, mas muito do que nós temos foi doado na Rádio Inconfidência pelos próprios ouvintes, os ouvintes que guardavam a história da Rádio Inconfidência e nos doaram essa história que nós temos hoje. É belíssimo o trabalho que está sendo feito de resgate dessa história é um resgate do ouvinte e um resgate da população mineira. Por isso que realmente é uma coisa emocionante a gente trabalhar na Rádio Inconfidência porque a gente está trabalhando na preservação da história de Minas e no futuro de Minas também. Então eu quero agradecer principalmente aos ouvintes, aos meus colegas, a todos os presentes aqui por fazer parte da Rádio Inconfidência hoje e da história de Minas. Muito obrigado, deputado, por toda essa oportunidade. muito obrigado, Luiz. Muito obrigado, nós sabemos da grande importância da Rádio Inconfidência e todos que lá trabalham, que lá trabalharam também. Podemos aí fazer a apresentação? Podemos? BR-3 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 Rádio Inconfidência de Belo Horizonte Minas Gerais 3 de setembro de 1936 entrava no ar a Rádio Inconfidência com a missão de unir o interior do estado a capital Belo Horizonte. Por causa da potência dos seus transmissores, a emissora logo ficou conhecida como Gigante do Ar e foi ganhando fãs e ouvintes não só de Minas, mas de todo o país. Programas pioneiros como A Hora do Fazendeiro permanecem no ar até hoje, considerado o programa mais antigo do rádio brasileiro em exibição. A gente gravava, apresentava o programa, vinha muita gente do interior, ouvintes do interior daqui de Belo Horizonte também, dos bairros aqui de Belo Horizonte e eles compareciam ao auditório, faziam fila para entrar. Não tinha convite não, ia chegando, entrando, era aquele tumulto. mas era o maior sucesso. E não dá para falar da Rádio Inconfidência sem contar a história de um menino que sonhava em ser cantor. Quando conseguiu, mudou o primeiro nome, coisa comum aos artistas na época de ouro do rádio. Com vocês, Ricardo Parreiras. Havia um programa na Rádio Inconfidência chamado Escola de Rádio e eu procurei, eu queria fazer uma inscrição, eu queria cantar na Escola de Rádio. O senhor procurava ali o maestro o maestro Elia Salomé, foi lá no piano, deu um acorde e daí eu cantei. Foi numa tarde de agosto ou de setembro, mal me lembro onde foi que eu conheci. que é uma música que me veio na cabeça assim. Ele deu um acorde assim que eu assustei. Falei assim, não está bom não? Está ótimo, você é bom. Seis meses depois houve uma seleção competitiva interna e... O que aconteceu? Eu ganhei o primeiro lugar. E a rádio me contratou. Aí me perguntou, o seu nome é José Parreiras. José Parreiras. Não, isso não era nome de cantor não, isso era nome de tocador de sanfona. Vamos arrumar um nome bonito, mas é preciso, é, tem que arrumar. Todo cantor tem que criar um nome mais artístico, um nome mais radiofônico e começou, vamos escolher um nome. Antônio Parreiras, Geraldo Parreiras, Roberto Parreiras. Quando chegou no Ricardo, eu gostei. Gostei. Eu apenas, Ricardo Parreiras, fazendo companhia você, minha amiga. Parreiras está na Inconfidência desde 1948. Atualmente, ele produz e apresenta o Clube da Saudade, programa que vai ao ar de segunda a sexta, de oito às dez da noite. Parreiras também pode se orgulhar de ter sido um dos pioneiros na trajetória artística e início de carreira de uma famosa jovem que veio lá de Caetanópolis, antigo distrito de Paraupeba, lá pelos idos dos anos 60. E eu produzi o primeiro programa da Clara Nunes que virou uma das maiores cantoras do Brasil. Eu falo isso com muita alegria, com muito orgulho. porque se pensando bem, eu fui o primeiro produtor da Clara Nunes. A rádio Inconfidência faz oitenta e cinco anos e entra num novo tempo cheia de desafios, mas sem esquecer o glamour do passado. Então é o momento da gente fazer um balanço de toda essa história desses oitenta e cinco anos e agora pensar daqui pra frente, pro futuro, o que que nós podemos ainda renovar na nossa grade de programação. Inconfidência Inconfidência Reis. Kátia, é com você. Dez minutos, querida. Boa tarde a todos. Boa tarde, deputado Mauro Tramonte. Agradecendo aqui em nome do presidente da empresa Meneira de Comunicação, Sérgio Rodrigo Reis, que se encontra em viagem pelo interior do Estado e nessas tantas andanças que é sob o comando do nosso secretário de Cultura e Turismo, na formulação de novos programas, tanto para a rádio quanto para a TV. Nesses oitenta e cinco anos, representa a importância de uma empresa mineira de comunicação, uma empresa pública. Eu que chego aqui com meus quarenta anos de serviço público, é com orgulho imenso que eu cumprimento todos os meus colegas da administração pública que fazem rádio e TV com essa bagagem que é de suma importância para a história de Minas Gerais, que registra diariamente em seus programas a nossa cultura, o nosso modo de ser e de demonstrar aquilo que os mineiros têm na sua essência, que é esse carinho representado aqui pelo nosso Ricardo Parreiras, que é um destaque da nossa programação que faz esse programa há tantos anos e com tanto carinho. Eu cumprimento os demais locutores dessa rádio, na pessoa do Ricardo Parreiras, que é uma alegria constante na nossa rádio e é assim que a gente trabalha na empresa mineira de comunicação. Com inúmeros desafios, com desafios diários, mas com alegria permanente em levar a comunicação com novos programas, com uma grade agora estruturada para preservar aquela história que nós temos, mas também trazer uma nova programação, atendendo, inclusive, aos anseios. O deputado que sempre esteve na comunicação pública sabe que o público, os ouvintes, manifestam seus anseios e nós os recebemos com muita alegria e a gente faz um escopo de trabalho em cima desses anseios da nossa população que está em todos os lugares de Minas Gerais. Então, é uma alegria enorme a gente poder comemorar com o registro da rádio, com o nosso eixo de planejamento em avanço tecnológico, em captação de recursos. O registro da rádio só é possível com um trabalho enorme do nosso secretário junto com o nosso presidente. Nós temos trazido novos recursos financeiros para fortalecer a rádio. Então, nós estamos preparando e trabalhando incansavelmente para que a gente possa fortalecer cada vez mais esse trabalho em todos os sentidos. E é continuar nas comemorações, a gente ainda tem muita coisa pela frente e é com muito trabalho que a gente vai continuar nessa comemoração por muitos novos anos de Rádio Confidência. Muito obrigada. Obrigado, Cátia. Eu agradeço. Convidar o novo deputado Bernardo Muscila para tomar assento junto à nossa mesa. Deputado Estadual Bernardo Muscila. Pode ficar à vontade, deputado. Bem-vindo à nossa audiência. Bom, daqui a pouquinho nós vamos ter um show aqui com o Parreiras vai dar um show para a gente aqui especialmente do nobre secretário. E o homem canta bem, eu canto. Bom, vamos passar a palavra agora à Valesca Falci, que é gerente artística da Empresa Mineira de Comunicação. Valesca. Pois não? Dez minutos. Boa tarde. Boa tarde. Obrigada pela homenagem, deputado Mauro Tramonte. Quero agradecer também aqui ao secretário Leônidas e aos diretores Cátia e Icky. Deputado Bernardo Muscila pela presença. Complementando aqui o que o secretário já falou, eu gostaria de complementar que a importância da rádio, de toda a memória dela nesses 85 anos que a gente está reconhecendo agora e homenageando aqui hoje, é uma memória importante não só nos equipamentos, nos registros fotográficos que a gente tem guardado, que a gente pretende em breve transformar num centro de memória. Não é, Icky? E temos também o nosso corpo de funcionários representado aqui pela figura do Ricardo Parreiras, 93 anos, 73 deles dentro da Rádio Inconfidência e até a geração mais nova, mais contemporânea, representada aqui pelo Pedro Henrique. Pedro Henrique Vieira que é apresentador do Em Boa Companhia. Podemos dizer que é o nosso apresentador mais jovem, da geração mais jovem da rádio. Também aqui, representando aqui presencialmente o jornalismo pela Verônica Pimenta e especialmente pelo Miguel Rezende, coordenador do AM, que também há muitas décadas está trabalhando na programação da rádio e acompanhando toda essa história da rádio. Então, assim, além dessa importância, a gente está resgatando agora uma história oral que está sendo contada pelos ouvintes da rádio. São ouvintes muito afetuosos e a gente fala que a nossa história é a história dos ouvintes. Essa memória oral está sendo disponibilizada agora através das redes sociais e ela traça uma linha histórica de vários episódios desses 85 anos que demonstra a representatividade, a importância do rádio na vida de cada uma dessas pessoas e especialmente dos ouvintes. E isso é importante porque nós temos os artistas, o público interno que trabalham, os colegas que trabalham para fazer a rádio, mas o ouvinte é aquele que nos dá o retorno, que sempre nos alegra com a sua presença, seja por mensagens, por cartas. Parreiras é um colecionador de cartas de ouvintes até hoje, né, Parreiras? Tem várias delas guardadas e é pelo retorno desses ouvintes que a gente guia o nosso trabalho. Então, é um trabalho muito próximo não só com a comunidade de Belo Horizonte, mas do Estado todo e também do Brasil, porque a EME, ela há muitas décadas, ela tem um alcance nacional e agora atualmente com a internet até internacional também, porque ela está sendo transmitida pela internet. e, então, assim, eu gostaria de fazer também, complementando a fala de todos vocês, um agradecimento muito especial aos nossos ouvintes que traçam essa nossa história e nos dão esse retorno. Quem quiser acompanhar são histórias belíssimas e esse resgate dessa história oral vai complementar depois nosso centro de memória, porque são histórias incríveis que já foram contadas aqui no dia que a gente fez o nosso rádio concerto, no dia 20 de setembro, lá na Orquestra Filarmônica, que a gente remontou um programa de rádio com a participação da Orquestra de Câmara da Filarmônica e ali alguns dos apresentadores contaram um pouquinho dessa história. Então, é muito gratificante para nós aqui e eu tenho certeza que os funcionários que não puderam comparecer aqui presencialmente estão muito felizes e agradecem muito essa homenagem pelos 85 anos da rádio. São colegas que lutam ali o tempo inteiro para a manutenção da rádio, fazendo a rádio para garantir a manutenção dela e eu tenho certeza que todos eles também reconhecem nos nossos ouvintes esse nosso guia para a gente seguir com o nosso trabalho. A nossa comunicação ela se dá com esse público que nos acompanha todos os dias que para a gente é o que faz a nossa história. É isso. Eu queria então agradecer a presença de todos aqui, do Zé Lu, que veio para tocar também com o Antônio, fazer esse número aqui para a gente e aos colegas presentes aqui na plateia, Cláudia Malta, Flávia Moreira. Obrigada a todos, Simone Pio. Muito obrigado, Valesca. Obrigado pelo carinho. Indago ao deputado Bernardo Musila. Gostaria de fazer uso da palavra agora, deputado? Gostaria, presidente. Pois não? A vontade. Bom, primeiro quero cumprimentar, né, cumprimentar o nosso presidente, deputado Mauro Tramonte, secretário, Leônidas, cumprimentar aqui a Cátia, diretora-geral da empresa, Luiz Henrique, cumprimentar a Valesca Falci, cumprimentar também o Ricardo Parreiras, né, nosso ícone da Rádio Confidência, há 73 anos trabalhando nesse patrimônio de Minas Gerais, cumprimentar o Zé Luiz, José Guilherme, a Débora, que está acompanhando pelo videoconferência, os demais funcionários, cumprimentar aqui em especial a minha esposa, que é funcionária dessa rádio há tantos anos, a Flávia Moreira, e que tem, e eu sou testemunha disso, uma verdadeira devoção, um amor, um carinho muito grande por essa empresa. Dizer que me sinto muito honrado de acompanhar a história da Rádio Confidência, de ver que a rádio, ela tem buscado cumprir ao longo desses 85 anos o seu papel, o seu papel de empresa pública, de uma rádio que está alinhada aos novos tempos, sem perder a sua essência de levar a comunicação para o homem do campo, de levar a comunicação para aqueles que muitas vezes utilizam a rádio como talvez a principal fonte de informação, né, eu que ando muito pelo interior de Minas Gerais, já cheguei muitas vezes, às vezes, numa fazenda lá e está, às vezes, o cara tirando leite, mexendo no seu café, secando o café no terreiro e ouvindo a rádio da Rádio Confidência, então, parabenizo a rádio, parabenizo a Secretaria de Cultura, desejar vida longa em Confidência e nos coloque, me colocar aqui à disposição de todos vocês também, né, acompanho o trabalho do deputado Mauro Tramonte, que é um defensor aí da comunicação e da cultura, parabéns, deputado, e quero também me colocar à disposição de todos vocês nesse papel, né, de defensor aqui da cultura e da política pública que serve para poder levar informação de qualidade ao mineiro, levar essa divulgação daquilo que realmente é importante, levar a nossa música, né, a nossa música tão maravilhosa, a música de Minas, que é reconhecida em todo o planeta, e as ondas da Rádio Confidência têm, há muitos anos, sido fundamentais, né, para que nossa música alcance ainda mais ouvintes. Então, parabéns a todos vocês, todos que trabalham na rádio, todos vocês que fazem essa programação maravilhosa ir ao ar e que hoje são merecidamente homenageados nessa comissão. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Lucila. Leve o nosso abraço também à sua esposa, aí como funcionária da nossa Inconfidência. Bom, vamos passar a palavra agora, que tem uma apresentadora que está remota, que é a Débora Rajão. Débora, muito boa tarde, bem-vinda aí à nossa audiência. Gostaria que você usasse a palavra, minha querida. Eu, fica à vontade aí, você estará 10 minutos para bater um papo conosco. Seja bem-vindo. Boa tarde, deputado Mauro Tramontes, boa tarde, secretário, todos os presentes da diretoria da rádio, todos que estão nos assistindo agora, presencialmente aí também, né, pela televisão e pelo rádio. É um prazer estar aqui para falar da nossa Rádio Confidência. Eu sou a Débora Rajão, como o senhor anunciou isso, sou jornalista e radialista e estou na Rádio Confidência há 23 anos. comecei como repórter, inclusive cobria a própria Assembleia. Há 17 anos eu fiz o concurso para a locutora e onde me encontro até hoje apresentando um programa que se chama Revista da Tarde. E é uma revista feminina com vários quadros que a gente leva informação através dela para todos os nossos ouvintes. A gente tem um feedback muito importante dos nossos ouvintes. São ouvintes de várias partes do mundo, eu vou dizer, porque, assim, olha, tem um ouvinte de Jucurucu, na Bahia, que eu fiquei, ele se chama Itamar, a gente conhece eles inclusive pelo nome, eles enviam mensagens pelo WhatsApp, estão sempre em contato e ouvem a gente pelo rádio. Tem um ouvinte de Canindé no Ceará, que se chama Pedro Paulo Paulino, de Indaiatuba. Recentemente, eu recebi uma mensagem de Jean, mora em Massachusetts, na cidade de Auckland, ligado no programa, agradecendo pela qualidade do programa. Então, assim, os ouvintes são motivo de orgulho, eles escrevem cartas, eles fazem declarações de amor para a gente, agradecem. Tem um ouvinte nossa que se chama Dona Antônia, ela mora no bairro Alito de Mello, aqui em Belo Horizonte, e ela, inclusive, fala que ela não teve oportunidade de estudar na vida dela, e que tudo que ela aprendeu foi através da nossa rádio em Confidência. Então, isso é um motivo de muito orgulho para nós, e a gente fica muito grato de saber a importância mesmo da rádio em Confidência como uma emissora pública, de fundamental importância, porque ela leva informação de qualidade, entretenimento, presta serviços, contribui para a formação de cidadãos mais conscientes, né? Então, acho que a rádio, ela merece todo o nosso louvor, todos os nossos aplausos, e, como eu falei, são ouvintes de vários lugares, e a gente agradece demais, temos muita gratidão também. Então, é um prazer também mais uma coisa, que a rádio, ela não pertence a um governo A ou B, a rádio de Confidência é do povo mineiro, e tem que ser tratado como tal, tem que ser valorizada, como essa, com a importância que ela tem de ser uma rádio pública, né? Que leva essa informação para as pessoas. E eu queria, só para fechar também, lembrar de um colega nosso, que infelizmente nos deixou, que faria amanhã 46 anos de idade, que é o Júnior Lara, ele era deficiente visual, locutor, e foi vítima da pandemia da Covid-19, faleceu, e nos deixou, e ele era um apaixonado pelo rádio, principalmente pela rádio em Confidência. Então, aqui fica a nossa minha homenagem ao Juninho, que amanhã seria o aniversário dele. E para finalizar, eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui e terminar dizendo, né? Viva a nossa querida Rádio Confidência, que é patrimônio do povo mineiro, lembrando dos colegas também, né? Que são, que vestem a camisa da rádio, que fazem essa rádio acontecer, mesmo às vezes ganhando salários, né? Baixos, não são, né? Os salários não são muito altos e a gente, mesmo assim, estão ali vestindo a camisa, enfrentando os desafios no dia a dia, desde os operadores, locutores, jornalistas, coordenadores, pessoal da área administrativa. Então, agradeço a todos por todos estarmos aí juntos fazendo essa rádio acontecer, fazendo parte da história da nossa rádio e que ela seja cada vez mais valorizada e respeitada por todos como ela merece. Obrigada a todos. Muito obrigado, querida. Muito obrigado de verdade da história para contar, né? Como você disse aí, a rádio é em confidência, como se observa, como sempre rompendo barreiras, né? E também um meio de ensinamento. Que legal. Bom, nós gostaríamos, então, agora de ouvir o nosso Parreiras e vai fazer uma apresentação de um show especial aqui, secretário. Ao vivo e a cores. Deputado Tramonte, hoje eu venho aqui nesse momento em que estamos celebrando 85 anos de glória radiofônica. E eu vi para agradecer. Agradecer ao meu querido deputado Mauro Tramonte, que talvez alguém não saiba, eu diria que é um dublê de deputado e jornalista, nosso colega jornalista, também. eu sei dessa história desde de Poços de Caldas, o Circuito das Águas. Eu faço agradecimento ao senhor deputado e faço um outro agradecimento a Deus. Deus me presenteou com um enorme pedaço de vida e eu cheguei aos meus 93 anos vivendo momentos alegres, momentos difíceis, muita luta e de muito amor dentro desta rádio, Rádio Confidência. Uma rádio que há alguns poucos anos de existência, ela participou de um seminário internacional de radiofonia em Buenos Aires, na Argentina, e recebeu o título de Rádio em Confidência Patrimônio, não, é Rádio em Confidência a Rádio Orgulho da Sul América, da América do Sul. Então, nós usamos esses logos por muitos anos, e depois, com o passar do tempo, nós viramos o gigante do ar e estamos aqui até hoje. Eu aproveito e agradeço então a Deus por me permitir estar aqui até hoje. E eu vou oferecer aos senhores deputados, senhores companheiros de trabalho, amigos, eu vou oferecer uma música, porque, como disse aí no vídeo, eu comecei a minha vida, a minha história de amor com a Rádio em Confidência, como cantor. e hoje sou, depois de passar por todas, quase todos os departamentos da rádio, eu hoje estou apenas fazendo companhias amigas e amigas voltados para a terceira idade, que eu não gosto muito de falar a terceira idade, mas a pessoas mais idosas, que são um pouco esquecidas pelos radialistas. Clube da Saudade, toda noite, aqui na Rádio Confidência, eu apresento este programa com muito prazer. E eu quero oferecer a todos, então, uma canção que eu acho muito bonita, e é composta por um mineiro de nome Ataúfo Alves, quem não conhece? Um menino que saiu de Miraí, foi para o Rio como ajudante de farmácia e tornou-se um dos maiores compositores do Brasil. Ataúfo Alves, ele conta a história da sua vida, ele conta a história da sua infância naquela cidade de Miraí. Então, com a ajuda do meu companheiro Zé Lu e do meu companheiro Toninho, Antônio Cruz, que eu chamo de Toninho com muito carinho, eu canto, então, meus tempos de criança. Vamos lá. Eu daria tudo que tivesse para voltar os dias de criança. Eu não sei por que a gente cresce se não sai da gente essa lembrança. que tivesse a Aos domingos missa na matriz da cidadezinha onde eu nasci. Ai, meu Deus, eu era tão feliz. do meu pequenino Miraí. Que saudade da professorinha que me ensinou beabá. Onde andará Mariazinha? Meu primeiro amor, onde andará? Eu igualo a toda meninada, quanta travessura eu fazia, jogo de botões pela calçada, eu era feliz e não sabia, daria tudo que tivesse pra voltar aos tempos de criança. Eu não sei porquê a gente cresce se não sai da gente essa lembrança aos domingos missa na matriz da cidadezinha onde eu nasci ai meu Deus eu era tão feliz no meu pequenino miraí que saudade da professorinha que me ensinou o beabá onde andará mariazinha meu primeiro amor onde andará eu igual a toda meninada quanta travessura eu fazia jogo de botões sobre a calçada eu era feliz e não sabia eu era feliz e não sabia muito obrigado parabéns Ricardo realmente muito obrigado olha você realmente cadê o cd já tem cd gravado não não tem cd gravado ainda Ricardo eu não me entendi se você não tem um cd gravado para distribuir para a gente aqui tem que ter um cd gravado aí com suas músicas sua voz bonita forte melodiosa eu prefiro gravar na memória muito bom muito obrigado viu você tem mais alguma para cantar eu agradeço tem mais alguma que Deus proteja que ilumine ao senhor deputado e a todos os outros deputados e deputadas representantes do povo do povo de Minas Gerais eu estou com 93 anos estou nos últimos degraus da vida e olha eu ia morrer muito feliz se o dia eu visse publicado assim no diário oficial a partir de hoje a rádio confidência passa a ser patrimônio histórico e cultural do povo de Minas Gerais muito bem vai chegar essa hora viu secretário vai chegar essa hora com certeza não é secretário processo de tombamento está caminhando no IEFA a passos largos e logo logo se Deus quiser a gente vai ter essa declaração pelo Instituto do Patrimônio Histórico meus parabéns que beleza que alegria escutá-lo não só pela memória da rádio mas pela memória da própria brasilidade essa música fala muito alto aos nossos corações muito lindo meus parabéns então está aí Parreiras logo logo você vai ver isso daí estampado nos jornais que você queria ver aí com certeza bom a gente está presente da Cláudia Malta também que é assessoria da presidência obrigado viu muito obrigado pela presença bem rádio é apaixonante rádio aproxima rádio ensina quando veio internet muitos aí pensaram que aí a rádio não sobreveria pelo contrário nada disso a rádio continuou forte potente a gente vê aí essa potência da nossa rádio em confidência eu lembro muito bem quando eu acho que quem que falou aqui sobre auditório esse tipo de coisa alguém falou aqui sobre auditório que iriam em auditórios esse tipo de coisa eu lembro quando era moleque tinha um programa lá na minha cidade que chamava Domingo Alegre então todo Domingo Alegre a gente corria para ficar lá na porta da emissora para a gente ouvir um programa de rádio ao vivo olha só ouvir um programa de rádio ao vivo era uma coisa impressionante porque sorteava um monte de coisa para a gente a molecada ia no domingo chamava Domingo Alegre era só para crianças era uma coisa muito emocionante bem quando eu vejo aí tantas feras assim como Parreiras muitos anos outros aqui que estão tantos anos de janela eu me vejo ainda um aspirante viu secretário eu ainda faço 30 anos eu entrei em 1992 eu faço 30 anos de rádio em 2022 quando eu entrei para o rádio trabalhei aqui também na 98 eu tive mestres como eu disse maravilhosos como Chico de Assis Orlando Sioff Lázaro Walter Alviz e muitos outros aí do rádio mineiro que realmente passaram mensagens para mim ensinamentos que realmente eu não consigo esquecer pelo contrário absorvi bastante para chegar onde nós chegamos hoje em televisão e todos aqueles que estiveram no rádio sempre tiveram mais facilidade de se envolver com televisão é uma escola maravilhosa assim parabéns a todos aqueles que estão aí e quanto àqueles que lá se foram secretário eu gostaria também eu recebi um recado aqui a pedido dos colegas da rádio antes de finalizar aqui e a entrega dessa homenagem eles estão pedindo um minuto de silêncio em homenagem ao jornalista Renato Lara Júnior Juninho que foi locutor da rádio em Confidência e faleceu em maio deste ano vítima infelizmente mais uma vítima da covid-19 que trabalhava na emissora desde 2005 eu gostaria de pedir um minuto de silêncio por gentileza e que a gente ficasse em pé por favor cronometragem gentileza eu gostaria Amém. Amém. Obrigado a todos. Bem, gostaria de saber que se tem alguém que gostaria de fazer o uso da palavra, ela está aberta para quem quiser fazer o uso da palavra, se quiser, por gentileza, só se manifestar. Pois não? Claro? Pode. Só falar, por gentileza, o seu nome, a sua colocação, por gentileza. Tem dez minutos. Pedro Henrique, é o produtor, não é, Pedro? É isso? Isso, apresentador e produtor da Rádio Inconfidência também. Apresentador e produtor da Rádio Inconfidência, Pedro Henrique. Boa tarde. Dez minutos à sua disposição. Obrigado. Obrigado, Mauro. Obrigado à missa diretora, obrigado aos colegas da Empresa Mineira de Comunicação, sobretudo da Rádio Inconfidência. Para mim é uma honra fazer parte do casting de apresentadores da Rádio Inconfidência. A Valesca mencionou mais cedo que eu faço parte dessa geração mais nova. Eu entrei na rádio em 2005, já são 16 anos, mas ainda assim eu me sinto realmente um menino quando a gente coloca ali, eu trabalho lado a lado com o Parreiras, lá no Departamento de produção e a gente vê, né? 73 anos de idade e eu fico, perdão, 73 anos de rádio, 93 de idade, eu fico me imaginando chegar à sua idade, Parreiras, com essa vitalidade, com essa paixão que você tem. É uma honra poder trabalhar com você. Eu aprendo todos os dias. Recebo aqui o meu abraço em nome de todos os funcionários. Tina Gonçalves também, que é a nossa diva. A gente fez o Rádio Concerto na Sala Minas Gerais e realmente é uma pessoa que a gente também só tem a agradecer. São pessoas que transmitem um conhecimento e a Rádio Inconfidência é a minha primeira experiência em rádio. São 16 anos e se hoje eu sou o que eu sou é por causa desses profissionais que tanto nos ensinam. Bem, o rádio ele entra na casa da gente, as pessoas nos permitem entrar em suas casas e a gente cria uma relação de afeto muito grande. O rádio AM ainda tem um diferencial, porque o ouvinte do AM é aquele ouvinte que tem o rádio como companhia, que está cozinhando, arrumando casa e com o rádio ali é tiracolo. E hoje eu tenho muitas, eu não tenho mais as minhas avós, minhas avós de sangue, mas eu tenho tanta vovó e vovô de coração que eu ganhei nesses 13 anos que eu apresento o programa Em Boa Companhia, nas manhãs da rádio. Eu tenho a vovó Juracia, a vovó Rosa, a vovó Glória e tantos vovôs também, porque eles adotam, me adotaram como um neto do coração e é muito legal vê-los interagindo pelo WhatsApp, uma tecnologia que até então muitos idosos não tem ali tanto traquejo e hoje a gente percebe que eles fazem questão de mandar uma mensagem, mandar um áudio e o melhor, escrever cartas. Eu trouxe aqui uma carta que a gente recebeu do José Moacir de Pontes e Lacerda no Mato Grosso. Então assim, quando a gente percebe a letra cuidadosamente desenhada, a gente vê que ele realmente tirou um tempo para escrever, para mandar e escutem só o que ele escreveu para a gente, amigos da Inconfidência, volto a escrever a vossa emissora que estou sempre na escuta e gosto muito. Eu moro aqui no interior do Mato Grosso, onde no passado era difícil receber informações, então recorríamos ao rádio. Chegou a TV, a internet, as redes sociais, mas eu não deixei o rádio. E aí ele fala, ele faz uma minutagem do que ele escutou na Rádio Inconfidência. Às 14h50, houve a identificação da emissora e começou a música Jesus, A Alegria dos Homens, em ritmo brasileiro. Veio outra que dizia, o rio vai bater no mar, com o Luiz Cláudio. 12h58, a locutora anuncia o final do Revista da Tarde, programa da Débora Rajão, que conversou com a gente aqui mais cedo. Segue o repórter Inconfidência, aí vem o patrocínio da água mineral, que informa a hora certa, 3h02. E ele coloca aqui, esse foi o trecho da emissão que eu ouvi pelas ondas curtas, com o meu receptor portátil e antena telescópica incorporada. Sinal regular, com algumas distorções, mas pelo horário estava muito boa. Só um trecho dessa carta que mostra que a rádio tem uma abrangência muito grande e pela internet dá para ouvir de qualquer lugar do mundo. E a gente, quando para para pensar que a gente leva informação de qualidade, entretenimento para essas pessoas que muitas vezes não têm internet para se informar, a gente vê a importância que a Rádio Inconfidência tem na história da comunicação pública aqui no Estado de Minas Gerais. Então, é uma honra poder fazer parte hoje desse casting. Já passaram pela rádio tantos nomes, né? Delmar é o Espetáculo, Bentinho do Sertão, Amir Francisco. A gente tem lá hoje, né? Tuti Maravilha, há 34 anos no ar, Tina Gonçalves, Ricardo Parreiras. E eu agradeço em nome de todos. A gente está lá todos os dias, batalhando para levar uma comunicação de qualidade. E que bom poder homenageá-los em vida, não é, Parreiras? Homenagear você em vida, são 93 anos de vida. Então, olha, muito obrigado por tudo, viu? Você não tem noção da importância que você tem na nossa trajetória, de todos nós. Muito obrigado, gente. Muito obrigado, Pedro. Realmente, como eu disse, né? A Rádio Inconfidência rompendo barreiras. Pois não, Parreiras? Eu recebi um recado aqui, se eu não me engano. Alguém que estava ouvindo pegou só o finalzinho. Mas eu voltaria a cantar esta canção do nosso mineiro de Mirai. Vamos lá, Zé Lula. Pode ser, deputado? Eu só queria, depois, se a gente entregar, você cantar. Pode ser? Pode? A gente entregaria o voto de congratulações. Você já fizesse aí essa música, encerramento para a gente. Seria um prazer. Antes, porém, Parreiras, você disse sobre o tombamento da rádio. Realmente é da atribuição do IEF. Agora, nós temos uma lei aqui na casa, que foi aprovada em 5 de 12 de 2019, que é a Lei 23.485, que reconhece como de relevante interesse cultural do Estado a Rádio Inconfidência e a MFM, bem como suas programações. Então, nós já temos essa lei aqui, viu? O artigo 1º fica reconhecido como relevante interesse cultural do Estado a Rádio Inconfidência e a MFM, bem como suas programações. Artigo 2º, o bem cultural que se trata dessa lei poderá, a critério dos órgãos responsáveis pela política de patrimônio cultural do Estado, ser objeto de proteção específica por meio de inventários, tombamento, registro ou de outros procedimentos administrativos pertinentes, conforme a legislação aplicável. Então, essa lei dá a possibilidade do IEF fazer, então, o IEF fazer realmente esse tombamento, como o secretário disse, porque já tem uma lei aqui, 23.485, de 5 de 12 de 2019. Meus companheiros. Então, está aqui. Bom, cumprida a finalidade da reunião, a presidência, então, vai fazer aí a homenagem, a entrega, então, desse singelo voto de congratulação. Não é um papel que vai ficar na parede, não é um papel que vai ficar num quadro, que vai representar toda a nossa gratidão para a Rádio Inconfidência, mas é um meio de fazer com que vocês recebam do nosso coração essa homenagem. Eu gostaria de pedir à Cátia Carneiro, por gentileza, se postar ali embaixo para a gente fazer a entrega. Eu também pediria ao Leônidas ou ao pessoal todo da mesa para a gente descer, por gentileza, deputado Mucilo, para a gente fazer essa entrega oficial. Obrigada. 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 Beleza. Beleza. Eu daria tudo que tiver, Para voltar aos tempos de criança Eu não sei porquê que a gente cresce Se não sai da gente essa lembrança Aos domingos missa na Batriz Da cidadezinha onde eu nasci Ai meu Deus eu era tão feliz No meu pequenino Miraí Que saudade da professorinha Que me ensinou o Beabá Onde andará Mariazinha Meu primeiro amor Onde andará Eu igual a toda meninada Quanta travessura eu fazia Jogo de botões sobre a calçada Eu era feliz E não sabia Eu era feliz E não sabia Muito bom Beleza Parabéns E barrar de confidência E barrar de confidência E barrar de confidência Bom, secretário, gostaria de fazer o uso final da palavra Pois não Bom, meus agradecimentos Deputado Realmente nos possibilitaram essa tarde O Ricardo Por essa canção tão linda Tão linda Que mexeu com a gente E fica o meu compromisso Como secretário Junto ao IEFA Que nós já estamos fazendo inventário E logo logo teremos a proteção Como patrimônio histórico do estado de Minas Gerais Se Deus quiser Né, Flavinha? E agradecer imensamente Ao amigo deputado Mauro Tramonte Por essa delicadeza Dessa tarde De reconhecer O senhor que é também referência Para nós Para a comunicação Do estado de Minas Gerais Do país O agradecimento da secretaria de estado Por essa ação Nessa tarde Com a nossa rádio em confidência E também Pelo trabalho De todo o sistema estadual De cultura E de turismo O apoio que o senhor tem dado Ao turismo A cultura No estado de Minas Gerais Realmente tem feito Um novo marco Ao deputado Mucida Muito obrigado Aos diretores da rádio A minha equipe Da Secult Aos funcionários Aos radialistas A todas A toda a equipe Da rádio em confidência Minha gratidão Enquanto secretário A gratidão Do povo de Minas Gerais E que a gente continue Unidos Sempre Em prol Da grandeza Do enriquecimento Cultural Da nossa gente E que passa Necessariamente Tanto pelo acervo Pela memória Da nossa rádio Como também Pelo futuro dela Que seja longo Um grande abraço Obrigado secretário Grande secretário Que faz excelente trabalho Deputado Mucida Gostaria de fazer uso Da palavra final Por gentileza Finalizando aqui Mais uma vez Parabenizar Acho que super Merecida Homenagem E como Disse Nosso Mais experiente Aqui Vida longa E confidência Parabéns A todos vocês Que fazem Dessa rádio Um patrimônio De Minas Gerais E que em breve Será reconhecido Oficialmente Nós já consideramos Um patrimônio Do Estado Falta o título Para fechar isso Algo que já é merecido Pelo trabalho Que é desenvolvido No dia a dia Por cada um de vocês Meu respeito E meus parabéns Obrigado Bem A presidência Então Encerra os trabalhos Agradece a todos Agradece também Ao nosso presidente Da comissão de cultura Que é o deputado Bosco Que se encontra no interior Com difícil Comunicação De lá para cá Não deu tempo De entrar Mas com certeza Deixou seu abraço A todos aqui Um abraço A todos Muito obrigado De verdade E que A rádio Confidência Possa sempre Continuar Levando Aos mais Longe Rincões Aí Sempre Tudo de bom E tudo de melhor Bom gente Nós não temos mais nada Cumprido então A finalidade da reunião A presidência agradece A presença de todos A presidência agradece A presidência agradece A presidência agradece A presidência agradec A presidência agradece A presidência agradece A presidência ந